E esse é o canal Loucos por Stories, trazendo sempre os melhores stories com muitas notícias dos artistas. E a Samara Pink, amiga e comadre da Virginia Fonseca, dividiu com os fãs uma notícia muito triste. O macaquinho Chico, que ela cria há alguns anos como um filho, infelizmente faleceu. A Samara apareceu em seus stories contando o triste fato. Eu senti um negócio ruim dentro. Aí eu falei, oi, tá tudo bem? Aí eu falei, não, não sei nem como falar isso. Aí eu já me demorou. E ontem, na viagem pra cá, eu tava mostrando pra tia Tânia todas as fotos dele pequenininho, envelhece. Nossa, eu tô com uma saudade de dar um beijo nele, que ele colocava os dentinhos pra fora, assim. Ele morreu por causa de uma picada que ninguém sabe. As pessoas ficavam, por que você não leva ele pra Goiânia? Goiânia, nossa, Goiânia é lindo. Porque ele era extremamente sensível. Porque eu tava já tentando evitar isso. Entendeu?